O encontro realizado na sede da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás é a segunda edição do Fórum sobre Negócios e Tecnologia. A primeira foi em Curitiba, no Paraná. Empresários, gestores e técnicos participam de palestras sobre as transformações e oportunidades que a tecnologia oferece. Estamos trazendo aqui palestrantes que estão mostrando qual é a tendência hoje da área de tecnologia. Se as soluções para atender o varejo, as indústrias, a área de serviços são baseadas em nuvem ou se não são baseadas em nuvem, são termos muito técnicos que, na verdade, o usuário final, que é aquele lojista, que é aquela indústria, ela só quer saber se está funcionando ou se não está funcionando. Mas para que isso funcione, tem uma série de tecnologias por trás que essas empresas que estão reunidas aqui hoje são de fundamental importância para que a gente possa ter aí essa aceleração da retomada no Brasil inteiro. Então, hoje nós temos aqui o que há de mais moderno com palestrantes renomadíssimos do Brasil inteiro dentro desse evento que vai marcar aqui a história de Goiânia e de Goiás. A pandemia acelerou processos que demorariam anos para acontecer. Muitas empresas tiveram que se adaptar à tecnologia na velocidade em que seus clientes esperavam. A chegada da quinta geração de internet móvel, o 5G, até o final de setembro em todo o país, vai melhorar os processos internos dessas empresas e a relação entre elas e seus clientes. Os investimentos em infraestrutura para a tecnologia nos próximos anos no Brasil devem ultrapassar os 30 bilhões de reais. O 5G promete internet até 10 vezes mais rápida. Isso também acelera o compartilhamento de informações. O 5G tem uma variação de velocidade de 100 a 200 vezes mais rápido do que a gente tem. Ou seja, a conexão que você vai pegar hoje no seu aparelho vai ser maior do que a que você tem no link de fibra em sua casa. Então, você vai precisar ir com a questão de sem delay. Ou seja, a informação é praticamente online. Então, essa tecnologia vai possibilitar uma série de coisas que hoje são inimagináveis. Por exemplo, os veículos que se dirigem sozinhos, conectados às centrais, hoje não dá porque existe entre a transição da informação, um delay, e isso pode gerar um acidente. Mas como isso vai sumir? Então, tudo que nós vemos hoje vai estar conectado na internet em uma velocidade mais rápida do que nós temos hoje em nossas casas. Quem pretende mudar de carreira ou aprender uma profissão deve aproveitar o momento. Até 2025, quase 700 mil novos postos de trabalho devem ser abertos em todo o país para especialistas em inteligência artificial, programação, análise de dados e tudo o que estiver ligado à tecnologia. Essa mão de obra, ela sumiu do mercado. Então, nós estamos vivendo um novo momento que, na verdade, foi potencializado pela pandemia. Agora, nós estamos num momento que a gente precisa de colaboradores que queiram trabalhar nas empresas, não só a mão de obra qualificada. E, principalmente, a área de tecnologia, por necessitar de mão de obra qualificadíssima, aí nós estamos sofrendo de uma forma muito mais latente. Então, os investimentos das empresas, hoje, de tecnologia para capacitação da mão de obra, para qualificação da mão de obra são números muito expressivos.